O quadro Como Fazer, do Tela Rural, traz dicas para os agricultores melhorarem a produção. O agricultor Sueldo Moraes, do assentamento Paulo Freire, em Mossoró, mostra pra gente como fazer um repelente natural contra pragas de culturas orgânicas. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai ensinar a fazer duas receitas a partir do extrato de planta. A gente vai utilizar o velame e o carrapicho de cavalo, conhecido também como uma variedade de melosa. E atenção aos ingredientes da primeira. Então a gente pega mais ou menos 50 gramas de carrapicho de cavalo ou melosa, meio litro de água, pronto, agora a gente pega o carrapicho de cavalo, coloca no liquidificador, pega meio litro d'água, Depois disso, liquidifica. Coa. Pronto, depois de coado, a gente coloca na garrafa. Colocado, a gente tampa bem tampado. Pronto, aí eu espero 24 horas, depois de 24 horas já pode ser usado. Essa receita, ela foi feita, foi descoberta aqui, agora tá com 10 dias que a gente observa essa planta. E a gente começou a fazer, a gente vai iniciar os primeiros testes no maracujá, porque a gente subentende-se que ela tem um cheiro muito agradável e provavelmente atrai muito, muito... a gente polinizador para o nosso maracujá. Faz 10 dias que a gente observa a planta, ela não tem ataque de nenhum inseto na planta. Não tem nada comprovado, mas a gente, como a gente já vem observando, a gente viu que seria possível a gente construir uma nova alternativa para o uso da nossa produção aqui. Próxima receita. O outro inseto de sida, o repelente, ele é feito a partir do velame. Pega 200 gramas de velame, pega mais meio litro d'água. Coloca as folhas de velame no liquidificador junto com a água e bate até ficar bem triturado. Depois coa. Para aplicar os 2 inseticidas, a proporção é de 1 litro de extrato para cada 10 litros de água. A pulverização deve ser feita na folha da planta e nas horas frias. Seu sueldo aplicou o extrato no feijão. Daqui a pouco você vai ver como a seca afetou a caju cultura em Serra do Mel. Tem também prova ciclística na paisagem do sertão. E ainda, os jardins que efeitam as casas das agricultoras do semiárido nordestino. Até a próxima.